Só de andar já me cansa, então por que estuda? Sério? Desiste do que cansa? A vida é uma luta contra nós mesmos. Mas por que lutar com nós mesmos? É igual o Hyeong, que vive trabalhando e estudando. Hyeong? Ah, o que estava com você no pátio outro dia? Ah, vocês são amigos? O que foi isso? Ciúme. Nem pense em falar com outros garotos e nem meus amigos. O que teve você? Se alguém vê a gente? Faço isso pra todo mundo ver que você é só minha. Para! Não seja tão pegajoso, isso é chato. Jojo, esqueceu que você está namorando o Hyeong com Suno? Eu estou andando com Suno no caminho que eu andava sozinha. O fato de ter um caminho já é uma bênção pra nós. Música Obrigado.